Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Aguardando o pessoal aqui. Janaína, tudo bem? Convicção online. Boa noite. Apareci. Boa noite, Elaine. Tudo bom? Boa noite. Eu tô bem, você? Sim. Tá me ouvindo? Tô. Aí, joia. Olha, a Manu entrou. Entrou? Manu Gasparino. Oi, Marta. É a mamãe. Ah, é? Boa noite. E aí, correria? Muita, né? Graças a Deus. Bom, então vamos começar, porque depois vai ficar gravada, né? Quem não pegar o começo pode assistir de novo. Hoje a gente quis trazer aqui pra vocês a Elaine, que é a nossa aluna da primeira turma e que é um exemplo de empreendedorismo, que é o exemplo do que a gente sempre fala. Comece. Não importa como, mas comece. E ela não mede esforços. Ela fez o curso, um mês ela já tava colocando a mão na massa. Ela tá migrando do sorvete pro gelato, mas ela sempre teve o sonho de ter uma gelateria. E hoje ela vai contar um pouquinho da experiência dela no mundo do sorvete, no mundo do gelato, como ela começou. E é isso. Né, Elaine? Ei, Elaine? Boa noite. Aqui posso ajudar? Olha o meu celular falando sozinha aqui. Elaine, diz pra gente... É que o meu começa aqui também, viu? O meu é já que começa também. Diz pra gente aí, Elaine. Se apresenta pro pessoal aí que a gente conhece, de onde você é. Então, eu sou aqui de Arapongas, Paraná. Quem me conhece já sabe que eu trabalho com sorvete já há algum tempo. E foi assim, eu conheci vocês e eu tinha um sonho, né, de trabalhar com gelato, devido a ter tido essa experiência na Europa, de ter trabalhado com gelato. Mas, tipo assim, foi um sonho que ficou adormecido, né, vamos dizer assim. E aí, quando eu encontrei vocês, eu sempre comentei assim, eu acho que parece que foi Deus que me colocou ali no Instagram, naquele momento. E aí, eu peguei e assisti, né, o... Ah, comecei a seguir, comecei, né, comecei a ver tudo aquilo que vocês estavam falando, e tudo aqueles paradigmas que eu tinha sobre trabalhar com gelato, aquilo que todo mundo pensa, né. A máquina eu não tenho, uma máquina italiana. Ah, eu não tenho um... Uma vitrine. Um ultracongelador. É, eu não tenho nada disso ainda, ainda não tenho. Então, eu mesma colocava parreira, né. E aí, foi quando... Ah, eu não tenho uma vitrine. Como que eu vou fazer? Não dá. Então, vamos começar com sorvete. Porque o sorvete é, tipo, uma produção é mais simplificada, né, vamos dizer assim. Então, foi o que eu fiz, né, comecei, mas eu tinha aquele sonho. Sim. Foi até a primeira vez que eu conversei com a Ione, foi isso que eu falei pra ela. Eu tenho um sonho de ter uma gelateria. Verdade. E eu lembro que ela falou assim pra mim, e você vai ter a sua gelateria. Em pouco tempo, né, Elaine? É, em pouco tempo. E eu acreditei, né, eu acreditei no meu sonho, eu acreditei nela, naquilo que vocês estavam propondo, tipo, de ajudar, a desmistificar essa coisa de, não, não dá, porque eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso investir muito pra iniciar, que era tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça, tudo aquilo que eu sempre tinha ouvido falar, até por isso que eu comecei com sorvete, por ser mais simples, né, pra trabalhar, maquinário e tal, mas enfim, e aí foi algo assim, maravilhoso, esse contato. A gente fica feliz, a gente fica feliz. Você é um exemplo, um exemplo de empreendedorismo, na verdade, assim, tudo parte de você mesmo, né, porque você põe na sua cabeça, você vai atrás, você faz acontecer. Exatamente. Né, você nem bem começou o curso, você já foi atrás de potinho e já resolveu que você ia começar com o seu delivery. Exatamente. Delivery de gelato, daí o que que aconteceu nesse meio do caminho? Você resolveu que você ia montar um delivery de gelato no início, né? Isso. Aí você tinha medo do seu bairro. Até por quê? Porque eu, isso, era isso mesmo. Eu ficava pensando assim, não, mas no bairro é complicado, né? Porque o meu sorvete, eu comecei, igual a gente explicou, por esse, essa barreira que a gente coloca de, dos maquinários, das matérias-primas, então você começa a colocar a barreira antes de você dar o início. E aí você não vai pra frente, porque daí você começa a ficar com medo, você começa a criar situações e deixa de viver algo devido àquelas situações que você mesmo coloca, que não vai dar certo, eu tô num bairro, o pessoal não vai pagar, o pessoal não vai, o gelato é um produto mais, né, pra um pessoal que tem um gosto mais, um poder aquisitivo maior, então a gente ficava com essa ideia. E aí eu, por isso eu não seguia em frente, né? Eu queria, mas era uma barreira que eu mesma colocava. E aí quando eu comecei, eu falei, ah, vou, tenho a sorveteria, vou tentar aos poucos ir introduzindo o gelato, pra ver como que é. E aí foi, eu fui me surpreendendo, porque tipo, o pessoal do bairro foi provando, foi gostando e foi ficando. É, os mesmos medos que a gente tinha no começo também. No começo, a mesma coisa da gente. A gente tinha medo, a gente era de uma cidade de 50 mil habitantes, tem 50 mil, pequena, no interior de São Paulo, não tinha dinheiro pra produtora, não tinha dinheiro pra vitrine italiana, então as barreiras eram grandes. A gente já tinha investido em curso, inclusive você já tinha feito outro curso também, né? Já, já tinha, eu investi já em três cursos já. Porque eu acho assim, quando a gente tem um sonho, quando você quer algo, não é apenas a sua experiência, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, você tem que buscar, você tem que investir, você tem que investir em conhecimento, o mercado, ele tá mudando todo dia. Então você tem que estar sempre antenado, tem que estar se especializando, tem que estar estudando. E isso é muito importante, pra todas as áreas, né? E daí no caso, depois você adaptou um freezer, né? Você achou que você ia ficar só no delivery, mas você não se aguentou e acabou adaptando um freezer na sua sorveteria, né? Exatamente. E o que que você achou de trabalhar com gelato no freezer adaptado? Então, eu achava que não ia dar certo também. Então isso que foi algo assim que foi só abrindo a minha mente, né? Quando eu conheci vocês. Porque, não, pode fazer que vai dar certo. Pode. Porque a gente ouve falar, não, o gelato, ele tem que estar ali na vitrine italiana. Não vai dar certo no freezer, mas aí você descobre, você vai descobrindo que tem como sim. Você pode adaptar. Tudo é adaptável. E funcionou, né? Funcionou e tá funcionando até hoje. Até hoje, né? E daí você ainda inovou, né? Porque na sua adaptação você ainda criou uma portinha pra conseguir armazenar sorvete gelato embaixo no freezer e ainda colocar em cima, né? Sem precisar tirar a grave. Só abrindo aquela portinha. É verdade. Foi muito legal isso. Foi muito bacana. Porque o freezer, ele ia ser só a parte de cima e ele acabou sendo igual uma beliche, né? Em cima e embaixo. O gelato. A gente coloca gelato em cima e embaixo agora. Que legal. Muito bom. E daí, então, você produz seu gelato numa máquina nacional, né, Janaína? Exatamente. A Janaína entrou lá. Entrou e eu chamando você de Janaína, né, Helena? Não, não tem problema. Exatamente. É fabricado numa máquina nacional. Inclusive, a minha máquina, eu até, eu tinha essa dúvida, que foi uma dúvida muito importante que eu tirei, né, com vocês. Falei assim, não, mas a minha máquina, ela não é uma máquina italiana. Daí, eu falei assim, inclusive a minha máquina é uma máquina de porte grande. Porque eu trabalho com bastante produção, né? A gente falou, não, dá sim, consegue, bate sim, vai tá certo. E aí, eu fiz o teste, o primeiro teste, deu certo. E a gente tá indo em frente à máquina nacional. Não altera a qualidade que a gente aprende, né? Não, você tem que ter uma máquina italiana. Se você não tiver uma máquina produzida na Itália... Você sabe que eu ouvi, inclusive, uma pessoa bem renomada, né, no mundo do gelato, falando que dá diferença no gelato, porque a máquina, o aço da máquina... O aço? Tá. O aço, o que é feito, o inox da máquina é diferente, vai dar diferença. Não dá diferença. O que difere o produto são os ingredientes, não é a máquina. E a gente que escutava que ia sair milkshake de dentro da máquina. É, a gente escutava, falando, não, se você comprar no nacional... Vai sair milkshake. Vai sair milkshake, não vai sair gelato. Então, a gente podia ter comprado essa máquina nacional que a gente comprou posteriormente, que na época era 5 mil reais. A gente teve que pagar 20 mil, porque essa ia sair milkshake, sendo que, na verdade, não ia dar certo. Só porque ela era italiana, né? Pois é. E eu não sei por que que todo mundo fala. Acho que é por causa do mercado, né? Acho que deve ter um mercado em cima disso. E ninguém até hoje falou sobre isso. Ninguém até hoje falava sobre produtora nacional. Ninguém falava sobre freezer adaptado. Ninguém falava sobre isso. Na nossa época, a gente nem passou, quando a gente estava fazendo o curso, quando a gente ia nas feiras, essa possibilidade. A gente começou a pensar nisso quando a gente chegou de volta na nossa cidade, que a gente ficou na imersão de uma semana, né? No curso. Na verdade, foram duas semanas. E a gente chegou, assim, com um banho de água fria na cabeça, porque a gente foi nas feiras e todos falaram, não, tem que ser essa máquina, tem que ser essa vitrine. E a gente investiu em curso e queria fazer gelato, queria vender o gelato de tudo quanto é jeito e... E cria um glamour em volta disso, né? Porque você tem que começar já com... Eu acredito que seja um glamour em volta que você tem que começar com esses equipamentos mais caros pra ser gelato. Sendo que o que define que é um gelato não é nem a máquina que você bate, nem na vitrine que você vai expor, mas sim os ingredientes que você vai usar, né? Exatamente. Eu também, inclusive, eu passei por isso. Uma vez que eu fui na feira, que eu fui na fiscal, eu cheguei lá, e eu comecei a olhar as máquinas de gelato, e eu falei... Assusta, né? Não, você sai de lá... Você sai da fiscal, assim, triste. Triste. Eu saí de lá triste. Eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir, porque é muito caro. Você sente a mais pobre do universo. Exato, é assim que eu me senti. Eu senti assim, entre eu ter um sonho e realizar o sonho, era muito distante. É. E cada ano que você vai, está mais caro. Exatamente. Exatamente isso. Infelizmente, né? Ele me falou... Ano não, Ione. Eu até digo, meses... Porque quatro meses atrás, eu fiz um orçamento de uma vitrine italiana, e estava um preço, já subiu, sim. E eu questionei ele, ué, mas o preço em dólar, em euro, como que teve um aumento, assim? Então, é complicado. Você tem que pagar o preço de mercado. Pois é. Por isso que a gente sempre bate na tecla. O importante é começar, né? Se você for esperar ter os 100 mil da máquina, os 100 mil da vitrine, da melhor vitrine, você nunca começa. Você tem que começar de baixo para conquistar esse dinheiro, para aí sim ir melhorando e dando um upgrade aí no seu maquinário. E por mais que a pessoa tenha os 100 mil da máquina italiana... Não compensa, né? Já investir de cara. Não. Por mais que tenha esse investimento, compensa começar com pouco, né? Viu, Elencio? Começando aos poucos, né? É, aos poucos. Conta para a gente o que que os seus clientes, que estavam acostumados com o seu sorvete, você vendendo picolé por R$1,50, e de repente você começou com o gelato. R$1,00 também. Tem que falar de R$1,00, tá? Tem. E daí de repente você começou com o gelato, vendendo por quanto mais? Com o seu gelato? O gelato, ele é... Enquanto... Vamos falar de valores de quilo, né? Enquanto o sorvete tradicional é R$39,99 o quilo, o gelato é R$75,00 o quilo. Aham. Né? Então, na verdade, quando o pessoal vai e começou a ir... Então, é assim, a primeira impressão, o primeiro impacto que tem é quando ele vê a vitrine, que é totalmente diferente, uma apresentação bem mais... Vamos contar, uma apresentação muito mais bem apresentável, né? No caso, o freezer adaptado. Mesmo o freezer adaptado. Então, o pessoal já chega, olha, já come com os olhos. Primeira coisa. Come com os olhos. Aí, depois vem a segunda alternativa, né? Já comeu com os olhos, agora vamos dar uma passada. Vamos provar. Aí, provou, acabou. Já era. Daí já era, né? Ah, já era. E esses que provam, eles retornam para o sorvete tradicional? Eu acho difícil. Eu tiro por mim. Eu tudo bem, né? Eu já conheço, né? Pelo tempo que eu trabalhei fora e tal. Mas... E eu sempre fui amante de gelado. Quando eu ia no shopping, eu... Se eu não provasse de todos os quiosques, eu não saía de lá feliz. Né? A minha irmã sabe, ela tá indo lá e ela sabe. Ela sempre foi assim. Mas é... O pessoal... Só que daí eu caia no sorvete normal, porque... Né? Enfim, eu faço. Você tá ali, você come. Não tem o que fazer. Você acaba degustando. Mas... Depois que a gente mesmo na sorveteria, hoje, a gente só quer provar gelado. A gente, às vezes, tem um sorvetinho. Gente, quer um sorvetinho? Não, eu quero gelado. E agora, né? Os funcionários não querem. Pra mim, né? Porque agora as meninas só querem gelado. Então, tipo assim... Mas a gente tá em cima ali, só no gelatinho o tempo todo. E ninguém... Chega um momento ali. Hoje mesmo que eu tava produzindo pra feira. Gente, ó, tem mais um pouquinho de gelado. Às vezes a gente fez lá as curvas, sobrou os potinhos, né? Não conseguiu preencher os potinhos. Sobrou um pouquinho. Ah, eu não quero mais. Não aguento mais. Bem legal. A gente aproveita também, né? Não é só trabalhar, né? Ah, e é uma delícia, né? Ele sacia. É um alimento de verdade. Você sabe o que você tá comendo ali, né? Verdade. Essa diferença de sorvete pra gelado também, na parte de criação. Quando você fazia o sorvete, você depende do quê? Do fornecedor inventar um sabor, né? Verdade. E agora eu tô vendo você inventando os sabores aí. Eita, cheguei. Não, o dia que eu fui fazer o... Que atividade. Não, o dia que eu fui fazer o Snickers, a gente inventou de fazer no Instagram uma... Uma enquete. Perguntar, né? Fazer uma enquete. E começou... Eu tinha falado pra umas duas, três pessoas. Ah, eu gosto de... Nossa, deve ser uma delícia fazer um gelato de Snickers. Não sei de onde surgiu isso. Começou a aparecer Snickers, 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 Snickers. Snickers, Snickers, Snickers. Mas teve muita votação de Snickers. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui lá e votei no Chocobrown, né? Mais fácil. Mais fácil, né? Fazer um Chocobrown que é simples, né? Porque, assim, fazer um caramelo salgado assusta, né? Assusta. Você tirou de medo. Caramelo é algo assim que deixa você meio... Qualquer confeiteira, dona de casa, vai fazer um caramelo ali, já dá uma... Não vai queimar o caramelo. Mas, enfim, deu tudo certo e a gente criou, né? E valeu o desafio. E valeu o desafio. Valeu. Nossa, ele tá sendo... No momento, ele é campeão de vendas. Sabe o que eu acho legal nessa liberdade de criação que o gelato te dá? É você pegar um produto existente, assim, que nem você falou, o Snickers, e você olhar pra ele e falar, eu vou fazer você virar gelato. Exatamente. Sem colocar ele lá. Sem colocar ele lá, entendeu? Sem colocar. A maioria do pessoal pega e coloca o Snickers no meio. Você colocou só pra decorar, né? Mas você... Só pra decorar. Só pra decorar. Você não precisou colocar ele lá dentro pra chamar de Snickers. Você fez uma releitura do bombom, né? Exatamente. Eu fiz uma releitura. Eu fiquei pensando, mas é... Eu comprei um, né? Fiz o sacrifício de comprar o Snickers. Daí eu mordi. Eu falei, olha, tem caramelo. Ele tem uma sensação salgadinha. Então, daí você vai bolando. Você vai bolando, por favor. É amendoim. É a mesma coisa que a gente faz com o pão de mel. A gente não coloca o pão de mel lá dentro. A gente fez o sabor do pão de mel. Hoje a gente lançou o Rafaello, né? Que a gente nunca tinha feito. Eu comprei ontem um bombom. Comi. E também a gente fez uma releitura daquele bombom. E assim a gente tem essa liberdade de ir criando sabores, né? É que nem o banoffee. A gente faz a torta banoffee e a gente olhou pra ela. Vou fazer um gelato de banoffee. A gente tem a torta moída da bexiga. Vou fazer um gelato dessa minha torta. E assim a gente vai criando sabores diferenciados. Porque você sabendo balancear, você sabendo montar o seu balanceamento, você conhecendo os ingredientes lá, na leitura de rótulos, que você aprende quais são as informações que você precisa, você cria o sabor que você quer. O ingrediente que você precisa, entendeu? E se você for criar um banoffee, eu criar um banoffee, o Leandro criar um banoffee, cada um vai criar um gelato de um jeito. Então, a certeza que a gente tem é que ninguém vai ter o mesmo gelato, né? E já na indústria, o seu de chocolate é o mesmo do João, o mesmo da sorveteria do Pedro. Isso que você falou é algo interessante, porque eu já ouvi muito... Eu, tipo assim, no início da minha caminhada com sorvete, eu ouvia muitos clientes, alguns, não todos, mas algumas pessoas falam assim, sorvete é tudo igual. Eu ouvi muito isso. Ah, sorvete é tudo igual. Mas não, não é tudo igual. É tudo igual sim, tipo, mas o sabor igual... O industrializado, ele é parecido, ele é igual. Não tem muito diferencial pra trazer. Então, é isso que as pessoas lembram quando elas vão em outra sorveteria. Sorvete é igual. Ah, eu comi esse aqui, mas eu comi lá na outra esquina. Que é igual. É igual. Nesse sentido, né? De igualdade. Porque não muda muito. Às vezes muda o jeito que você coloca ali um amendoim, um creme. Muda isso. Mas o pauzinho saborizante que você vai comprar do fornecedor é o mesmo. Então, se você for parar pra pensar dessa forma, é igual. É. Isso é verdade. É aí que o nosso produto, no caso, o gelato, a gente consegue agregar valor, né? Nesse caso aí que você colocou na sua sorveteria o gelato. Alguém questionou o valor, o preço? Não. Poucas pessoas. Foram muito poucas pessoas. Levando que você tem picolé de um real, né? Exatamente. Foram pouquíssimas pessoas. E, inclusive, alguma até brinca, assim, não, é caro, mas vale a pena. Vale o preço. Verdade. E esse tipo de brincadeira, aí eu fico pouco na sorveteria. Eu fico mais na produção. Mas eu já ouvi isso, já. Aham. Então, isso é muito bacana, né? Tipo, a pessoa valoriza, né? A pessoa percebe que é algo diferente. É algo a mais. É. A pessoa tem uma experiência diferente. Bem natural de início, porque a pessoa já chega pensando, ah, eu vou comprar por 1,50. Vou comprar pelo preço que você já pratica. Então, é natural aquela resistência no valor. Mas depois que experimenta, eles já veem o porquê que é mais caro, né? Vê a qualidade do produto. Por mais que o custo não seja tão mais caro de produzir, né, Helene? É verdade. Não é tão mais caro. Partindo do princípio que a gente pode comprar todos os ingredientes sem usar nenhuma base pronta. Se você depende da indústria de uma base pronta, até mesmo no sorvete, é caro, né? Por mais que não tenha tanta... Que seja tudo igual o que você falou, não é baratinho os produtos. Não. É, então... Eu acho que eu tava fazendo uma... Acho que eu tava gravando uma aula. Não é qualquer hora que eu cheguei no preço do jato de manga 3,90 o quilo, se não me engano, né? Não sei. O quilo, né? É, o quilo. 3,90 o quilo do jato de manga. Daí você pensa, se eu fosse comprar um... Pra fazer um sorvete comum, um pós-saborizante e tudo mais, vai estar quase igual praticamente, entendeu? Só que um sorvete você não consegue vender a 75 o quilo, 90 o quilo, né? E o jato sim, você consegue. Consegue e nem questiona. Domingo passado, que eu fui cobrir folga na loja, chegou um rapaz, pediu um isopor de 1,399 reais. E pediu mais um isopor de 700 ml. De 1,399 não, de 1,3 litro e mais um isopor de 700 ml, que é 55 reais. Então, numa brincadeirinha, ele levou 154 reais de gelato. Tá vendo? Né? E acontece, tá acontecendo aí com você, do pessoal, ter um tique médio alto já ou não? De venda? De levar mais do que levaria, né? Com certeza. Tem que ter, né? Ainda bem, né? Tem essa mudança, graças a Deus, né? Tem essa mudança. Aqui, a Mariane falou, a Lari, ela trabalha comigo, ela falou assim, acaba desistindo de levar o de 1,50 e só leva gelato. É, tá vendo? Mas é bem isso mesmo. E como é que você tá, assim, pensando em empreender de vez no gelato, na gelateria? Qual que é o seu foco agora no gelato? O que você tá pensando, o que você tá querendo? Ai, então, eu quero abrir a gelateria, com certeza. Mas eu ainda tô assim, por outro lado, eu fico pensando, e o que eu vou fazer com a minha sorveteria? Sim. Tem um apego, né? É, eu acho que é sempre aquela questão da decisão, né? Mas você já comprou uma vitrine italiana, que eu tô sabendo? Já comprou uma máquina de café italiana, que eu também tô sabendo? Já, já comprei. Eu acho que você vai acabar ficando com as duas. Então, eu não sei ainda. Às vezes eu fico achando também, viu, Ione? Que você vai ficar com a Tutile e com a Manu. Eu tenho certeza disso. Não sei se você vai se lembrar, acho que foi alguma live lá na primeira turma, alguma coisa, que eu falei pra você, Ione, eu não dou três meses pra você, um pouco tempo, pra você pensar em abrir a gelateria. Eu falei pra você algo nesse sentido. Porque você vai começar a vender gelato, e você vai ver que ele tem muito mais vantagem, tem muito feedback de cliente, é muito mais gostoso de produzir. Verdade. E você vai logo, daí você fala, não, não, vou começar só no delivery, não, vou devagar. Você vê o frio, ó. É, mas quando eu penso, é verdade, eu lembro quando você falou isso pra mim, mas quando eu penso que eu trabalho muito com a sorveteria, e aí eu vejo que o gelato, ele me proporciona trabalhar um pouco menos, aí eu já acabo pensando, chega aquele momento que você pensa, é, será que vale a pena? Aí chega uma hora que eu acho que vou ter que pôr na balança e ver o que realmente vale a pena. Porque o sorvete você tem que vender muito, muito, muito. Vende muito e trabalha muito. Trabalha muito, pra você ter um pequeno lucro, ali em cima de um real, um e cinquenta, é um pequeno lucro. É, porque pra você, um picolé de um e cinquenta, você tem que vender muitos no dia, né? E assim, pra você ter uma noção, numa venda, você acaba vendendo 150 reais, que seria referente a 100 picolés. Exato. Né? Exatamente, eu fiz um carrinho domingo. É, 135 reais eu acho que foi. Um carrinho. Um carrinho. Quantos picolés tinha dentro do carrinho? Pois é. Era mais de 100 picolés. 100 picolés eu pedi um. Foi domingo passado. Mas aí você veja bem, 100 picolés, 100 palitinhos que você coloca. O trabalho que dá pra fazer, né? O trabalho que dá. Uhum. Entendeu? Sem contar que você tem que ter, sem contar que pra você ter essa logística de vários carrinhos, vários picolés, você tem que ter uma produção grande e pra ter uma produção grande você tem que ter muitos produtos, muitos toques. Exatamente. Mão de obra. Mão de obra, tempo e maquinário. Isso mesmo. Então, assim, você precisa de muito produto pra produzir pouco, na verdade. Isso. E é complicado. Agora, ali no gelato, por mais que você pegue um saco de um tipo de açúcar, ele rende muito pra você. Exatamente. É. É bem diferente, né? A produção. A produção é, né? Não se compara, né? Não se compara. Não se compara. Em tudo, né? Eu acho que desde você mesmo escolher o produto, né? Eu acho que isso que é algo, assim, que me encanta no gelato, é isso. Você ir no mercado, por exemplo, você falar, eu quero fazer um sorvete de pitaia. Aí você pegar uma pitaia e aí você olhar pra ela e falar, vai virar gelato. E você tá escolhendo, você tá ali, você, sabe, você não depender de, ah, eu vou fazer um pedido pro fornecedor, que ele me entrega só semana que vem. Você não fica preso a isso também. Eu falo, eu quero fazer hoje, ó. Você não faz amanhã, vem um cliente, você não faz amanhã pra mim um sorvete de abacate? Faço, vai lá no mercado, compra abacate e faz sorvete. E faz, aham. Faz gelato, né? O custo é muito menor. Eu falo sorvete porque eu tô acostumada a falar sorvete, apesar que gelato é sorvete. É, sorvete. Gelato é o sorvete em italiano. Em italiano, aham. Traduzindo a palavra gelato, é sorvete. É sorvete, é. E o Elaine, e também você tem essa vantagem, por exemplo, igual você falou da pitaia. Às vezes você vai no mercado, pitaia é uma fruta que não é barata. Mas se você acha uma promoção, você pode comprar bastante, congelar, né? Com o gelato você sempre vai ter aquele sabor exótico diferente, diferente dos demais. E o pomar tá ali dentro, tá ali dentro. Tá dentro do freezer, o pomar. É isso aí. Mas antes dentro do freezer é porque é dentro de um potinho, não é verdade? Dentro de um saquinho em pó. Com certeza, né? Sem dúvida. E, por exemplo, igual morango, tem estação que é mais em conta, que tem mais, né? Você pode comprar muito. Lavar e congelar pra você manter naquela outra estação que não tem tanto, que não é tão fácil de você encontrar, não tem tanto preço acessível, né? Verdade. Isso mesmo. Então, você traz uma liberdade. Vai, acha um abacaxi, faz um pouco com abacaxi. Delícia. Delícia, né? E assim, a gente pode brincar também, por exemplo, zero açúcar. Seus clientes também se surpreendem com o sabor zero açúcar? Porque, assim, você vai comer um doce diet sem açúcar, você vê a diferença na hora que você encosta no lado já, né? Verdade. O único produto que eu nunca vi, que eu não vejo diferença alguma, é o gelato. E você pode fazer lá um de coco, que vai o leite de coco, que vai o coco fresco, sem açúcar, e ainda colocar um doce de abacaxi que você mesmo faz. Você também faz ele, né? Eu faço, ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele. E ninguém disse? Ninguém disse que é zero. Não fala que é zero. Você come ele como se fosse qualquer outro sorvete. Só que muito mais gostoso, com certeza. Eu acho. E os clientes também acham, com certeza. E os seus clientes, eles te dão muito feedback, assim, quando eu tampo você? Porque acontece muito comigo quando eu vou lá na loja, e eles percebem que eu não tenho sotaque aqui nordestino, né? Eles começam a conversar, e começam a perguntar, e eles começam a dar o feedback do produto. Essa hora é muito gostoso, gratificante. Como você está acontecendo aí também? Eu gosto, eu gosto muito. Acontece, com certeza. Acontece muito. Eu acredito até que, nesses últimos dias, tem crescido bastante o número de clientes, seguidores. Por isso, né? Porque depois que você começa a fazer, e aí uma pessoa vai falando pra outra, aí acabou. Aí você não segura mais. É o boca a boca, né? É. Além do Instagram, melhor propaganda é o boca a boca. Exatamente. E esse de coco com abacaxi é fantástico. Eu lembro, no começo, o pessoal provava, e falava, como assim, não tem açúcar? Não, não tem. As pessoas parecem que não acreditam, né? Não, não acreditam. Não, você está brincando. Você fez com açúcar na união. Não, não é. É. E, assim, toda família que entra, pelo menos um vem atrás do zero açúcar, né? Então, é um... Verdade. Muito importante ter essa opção zero. Ter pelo menos umas duas opções de zero açúcar. E, nessa qualidade, a venda é garantida. Com certeza. Verdade. Ótimo. Muito bom. E o que você conta mais pra gente aí? Quais são os seus planos agora que você já comprou sua vitrine italiana? Que ela já comprou uma vitrine italiana. É. Né? Já comprou uma máquina de café italiana. Já vai fazer até um evento amanhã, né, Helene? Te convidaram pra expor o seu gelato num evento da cidade? Verdade. Olha aí. Já é uma porta aberta, né? Uhum. Quando você não tem um produto diferente, você não vai ter. Você vai ser mais uma no meio de muitos, né? E não vai receber esse tipo de convite, né? Não, porque tem vários, né? Então, às vezes, você convida aquele que está ali mais próximo, que é seu amigo, que é seu colega. Mas aí, nesse caso, não. Nesse caso, surgiu oportunidade. E eu acho que quando surge oportunidade, a gente tem que abraçar, com certeza. Com certeza. E eu abracei ela e amanhã estarei lá na feira. Com certeza. Quer ver foto, hein? Muita foto aí da Manu na feira. Ai, eu vou fazer muita live amanhã. Amanhã você vai ficar muito gelato. Amanhã vocês se preparam. Agora que eu tô perdendo a vergonha de aparecer... Ih, agora já foi. É verdade. Eu vejo que você faz muitas postagens lá no gelato, da produção dos gelatos. Tem aquela parte que é bem com humor, né? Tem também. Da funcionária. Sim. A gente brinca bastante. Tem aqueles momentos, uns picos de estresse também. Nos últimos dois dias mesmo, eu tô assim... É que eu tô ansiosa, né? Pra amanhã. Pra amanhã. E, Helene, o que você achou da parte de balanceamento? Porque até então, você fazia o sorvete, você comprava o produto pronto, né? Sim. E daí, você só seguia aquela receita atrás do seu pacote. Uma receita única. Quando você trabalha com sorvete, você sabe, você faz uma calda base e ela, você só vai adicionar o pozinho. Não tem segredo. Exatamente. Aí, quando você aprende que você pode calcular o que você quer. Ah, eu quero esse sorvete mais doce. Não, eu quero esse sorvete mais azedo. Eu quero esse sorvete mais mole. Eu quero ele mais duro. Então, você tem, assim, abre um universo, né? Pra você trabalhar, pra você criar. E eu acho isso... E você sentiu alguma dificuldade no cálculo, no balanceamento? Não. Não. Não? Fiquei muito simples. Até quando eu vi a primeira aula, aquela de morango, que vocês fizeram, disponibilizando lá pro pessoal. Eu falei, olha que simples. E a gente fica aí, cardido, quebrando a cabeça, ou fazendo uma coisa que sempre fez, com medo, que vai ser difícil. Mas não é. Bem tranquilo. Aquilo que você acha que é um bicho de sete cabeças, não é. Não é. No começo é meio difícil. Até você pegar o jeito, mas colocando em prática todos os dias, igual você tem feito, logo você... Fica automático, né? Fica automático, tira de letra. Exatamente. Eu não quero mais nem planilha. É, então. Isso que eu ia comentar. O bom é que no curso, se você não pegar o jeito logo de cara de balancear, você, além de ter as nossas receitas prontas, que você já pode colocar em prática, né? As nossas receitas, as nossas combinações de gelato confeitado, ainda você tem uma planilha, que você coloca lá a quantidade de gelato que você quer fazer e você já tem, já faz o cálculo sozinho, né? Então, tem essas três opções. Aprender a balancear, usar a nossa receita ou usar a planilha. Claro que a primeira é a melhor, né? Eu não cheguei a ver ainda. A planilha, né? Mas é bom nem usar, já que você já pegou... Não, eu tô sempre calculando. É, você aprendeu, já pegou o jeito de balancear. Depois que é bom o jeito, é tranquilo. É, então, é bom nem usar mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer, eu falei assim, ai meu Deus, parecia assim, eu tava diante de um bicho de sete cabeças, porque eu fiquei com muito medo, né? Eu vou errar, depois o sorvete vai ficar estragado, não. E, enfim, não tem segredo, não. É sempre aquela velha história do medo. Você tem medo e você fica parado. É, se ele te paralisar, você não sai do lugar, né? Exatamente. Você tem que encarar o medo, porque medo todo mundo tem. Isso é natural. O que vai diferenciar é aqueles que partem pra cima, né? Você que parte pra cima, você encara ele e você derrota ele, já é, né? Depois vira uma coisa... É igual andar de bicicleta, né? A primeira vez que você vai andar de bicicleta, você fica com medo. Ai, vou cair, caiu, ralou, não quero mais. Não, vai de novo, tenta, vai. Depois acabou, você prendeu, acabou. Você nunca mais perde o equilíbrio, vai embora. E, Elenha, agora que você tá procurando um ponto pra montar a sua gelateria, você vai montar no bairro mesmo, né? Não. Não vai montar no bairro? Não. Não? Não. Eu quero deixar aqui a sorveteria, né? Eu quero procurar um ponto mais centralizado. Mais no centro. É, não quero ficar mais... Daí eu vou deixar aqui a sorveteria e eu procuro um ponto mais centralizado. É, onde tem mais fluxo de pessoas também, né? Exatamente. Apesar que a sua cidade também é pequena, né? Ah, é uma cidade de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Não é uma cidade de porte grande. Pequenininha, né? É, é uma cidade boa. Exatamente. A gente começou em Tarareque, era 50 mil habitantes. Agora não é 50 mil habitantes. Nossa, é verdade. É, eu acho assim o máximo começar em cidade pequena. De 50, 100, 200, que ainda é pequena, né? Porque você é o único ali na cidade, todo mundo conhece todo mundo, que por mais que tenha 100 mil habitantes, todo mundo conhece a Tutile e agora tá conhecendo a Manu, né? Exatamente. Verdade. Daí, assim, todo mundo conta pra todo mundo o que tá acontecendo na cidade e é mais fácil de você se tornar conhecido, né? De você ser o único e de você ser exclusivo, aí de você fazer sucesso na sua cidade. Isso. Uma cidade muito grande, as pessoas acabam que consumindo só nos lugares que elas frequentam ali, né? Então, é mais difícil elas descobrirem o seu negócio, né? Vai depender mais do, da sua propaganda no Instagram. Mas descobre. Mas descobre, descobre, acaba descobrindo. Mas na cidade pequena, isso é muito mais fácil. Se abrindo um dia, a tua cidade inteira já tá sabendo do outro. Verdade. É o assunto do momento, né? É rapidinho, né? É rapidinho, né? Uhum. A gente tava falando aqui... Eu quero fazer um sorvete de bacon ainda. Bacon, pipoca. De bacon? Tenho isso na minha cabeça. Vamos fazer? Vamos. Bacon. Eu lembro da doida. Pipoca. Foi feito um sorvete de pipoca no Masterchef. Então tá... Você sabe como é que faz o café branco, né? Você sabe? Já vou deixar, deixa pra você, o pipoca é igual. Nossa. Então, eu acho que eu vi alguma coisa no Masterchef. Eu achei bacana. Fazer de pipoca é igual... Com certeza, o peito é a mesma coisa. O processo, a lógica é a mesma. É mesmo. É só que é uma lógica. É. Bacana. E o de bacon também, você vai só mudar a função de gordura. Exatamente. Porque vai ter um pouquinho de gordura ali, né? Uhum. Gordura é animal. Aí vai ter animal. Não. É. E eu já não me agrada muito essa história de doce com salgado, de sorvete salgado. Não. Eu prefiro os gelatos confeitados. Cheio de recheio, cheio de cobertura. Doce de leite. Doce de leite. Muito bom. E a gente estava falando... Eu estava acompanhando esses dias sobre... É que a gente comentou aqui sobre o preço, né? Que cliente... Se eu estava acostumado a pagar R$1,50, agora está pagando mais, né? Esses dias eu estava vendo uma definição de público-alvo. Quando você abre um negócio, você que vai fazer o seu público-alvo. Vai definir. Você que vai definir qual é o público-alvo que você quer atingir. Certo. E nesse artigo que eu estava lendo, estava falando... Estava dando dois exemplos muito práticos que todo mundo conhece. Que é o chocolate garoto e o chocolate da Copenhague. Assim, a garota é um chocolate mais popular, né? E não tem nada de errado nisso. E a Copenhague é um valor um pouco mais alto, né? Claro que é um pouquinho mais de qualidade, mas também não tem nada de errado nisso. Certo. Só que, quando você pensa em definir o preço do seu gelado, você tem que pensar nessa história que eu vou contar pra você. A garota, ela começa com o preço popular. A Copenhague começa lá em cima. Pra garota chegar a ser uma Copenhague, ela não consegue. Ela já definiu o público dela ter o preço popular, né? Ah, entendi. É verdade. Entendeu? E a Copenhague sempre vai ser... Copenhague, ela nunca vai descer pra ser uma garota no público-alvo, digamos assim, entendeu? Ela já definiu, né? Lá atrás. Você já define o seu público-alvo. Pra quem que você quer vender quando você vai abrir o seu negócio? Então, assim, por mais que a garota tente, ela diz, não, vou pôr o mesmo preço que a Copenhague, ela não vai conseguir. Porque quando ela se posicionou no mercado, ela já se posicionou com o público-alvo definido por ela. Então, assim, quando as pessoas falam, ah, eu tenho medo de que seja um pouquinho mais caro, não. Pode cobrar, porque você tem um produto de excelente qualidade, com ingredientes de excelente qualidade, apresentação, produto diferenciado, então você não precisa ter medo. Por isso que quando você começou, você criou uma nova marca pro seu gelato, né, Manu? É, isso que eu ia falar também. É, isso que eu ia falar, tipo, algumas pessoas que quiserem migrar, né, eu acho que é interessante ela também criar uma nova identidade. Pra pessoa não associar o seu novo produto ao anterior, né, não associar o seu gelato ao seu sorvete, que você vendia no seu caso a um em 50. Exato. A sorveteria é a Tutile e a gelateria é a Manu. Exato. Exatamente, isso aí é uma grande... É uma grande sacada, né, que tem que ser feita, porque pra não haver conflito, né, não haver confusão, a pessoa chegar ali e não entender o que é. Ué, mas por quê? Que hoje eu tô aqui, quero duas bolas, e por que que é mais caro? Então ela, né, ela vai te questionar isso. Ué, ontem eu paguei, eu comprei, paguei 5 reais, por que que hoje eu tenho que pagar, né, 12, vamos por assim. Então ela vai entender que é um novo produto, é uma nova identidade, né? E é isso aí, eu acho que é interessante, sim, principalmente quando a pessoa estiver já no ramo e quiser migrar, ela dá uma, né, pra não haver esse conflito de identidade, né? Aham. Você tem medo de cobrar um pouco mais caro no começo, quando você vai começar, né, quando você vai abrir seu negócio, né, será que você pediu muito caro e vender? É, porque você já, é, vamos falar de identidade, porque você já criou aquela identidade, né? Então aí a pessoa não vai entender, mas aí a partir do momento que ela chega, ela vê uma apresentação diferente, ela prova, ela vê que não é a mesma coisa, e aí é bacana você já ter uma identidade nova também pra apresentar, falar, ah, esse é um produto diferente que a gente tá lançando, então é interessante, sim. O Bigo funcionou, eu fui instruída a fazer isso, e deu certo, e eu acho que é esse o caminho, sim. E o que que você, você falando de instrução aí, o que que você acha que foi a virada de chave, assim, pra você, é, pôr a mão na massa? Agora eu vou vender lá. Agora eu vou. Ah, vou encontrar vocês. Vou encontrar vocês, porque até então eu só tinha só a vontade, o som, não tem o que falar. Seus clientes agradecem, né, Elen? Com certeza. Porque, na verdade, é assim, eu acho assim, quando você, eu encontrei, por quê? Porque eu tava procurando. Se eu não estivesse procurando uma mudança, se eu não quisesse algo novo, eu não estaria procurando, então eu também não teria encontrado. Eu estava procurando, mas o importante foi que eu encontrei. Né? É, graças a Deus. Então, e aí foi isso. Quando eu encontrei, daí a gente conversou bastante sobre essas dúvidas, né, que não só eu tenho, como todo mundo tem, que a gente já comentou no início, a máquina, a vitrine, né, todas essas coisas. A ultracongeladora é uma coisa que, pra mim, na minha cabeça, sem ultracongelador não ia dar certo. Entendeu? Eu não... Eu até, eu tenho um freezer que ele é um ultracongelador, mas assim, ele é um fricom. Ele faz mais que os outros fizeram, enquanto os outros fazem menos 26, menos 25, ele faz menos 34. Entendeu? Porque ele é diferente. Eu pensava assim, ah, eu acho que eu vou fazer e vou pôr lá dentro. Eu tinha essa ideia. De que precisava. Que não ia dar certo. Que precisava. Não, não teve nenhuma alteração, não teve problema nenhum. É uma pergunta que a gente recebe muito. Nossa, todo dia. Se precisa de ultracongelador. É, é a máquina, a vitrine e depois o ultracongelador. Mas e esse ultracongelador? E a pasteurizadora também a gente recebe bastante. E a pasteurizadora, como que você tá pasteurizando o seu gelato, Elay? Eu faço na panela mesmo. Na panela, né? Que era algo assim que eu também nunca teria imaginado. Uhum. Eu não imaginava. Que era possível. Pensou que tinha que comprar uma pasteurizadora, né? Exatamente. Então, assim, é muito, muita máquina, muita informação que se você não tiver, você não pode. Se você não tiver, você não consegue, mas não é verdade. Acaba limitando. Graças a Deus, a gente tem vários alunos que já fizeram outros cursos e que paralisaram depois que receberam essa informação e não deram prosseguimento no seu sonho de ter uma gelateria. Mas daí encontrou a gente e tá dando continuidade no sonho. E vai montar de gelateria. Tem uns que tá começando pelo delivery, tem outros que já tá no processo montando loja também. Agora um detalhe. Você vai mexer com a parte de confeitaria também? Uhum. Na sua gelateria nova? Ela tá cheia de ideias, né? É porque o nosso curso não é só gelato, né? Na verdade, tem que pôr, né? Alguma coisinha, né? Então, o nosso curso não é só gelato. Eu tô começando a me apaixonar por confeitaria, sabia? Hã? Eu tô começando a me apaixonar por confeitaria. É, ela já comprou até um forno de convenção. Essa maneira que eu diga, gente. Tô começando a me apaixonar, eu tô vendo. Eu acho que o meu caso pro caramelo... Mas é que nem você falou, é comandar de bicicleta. É, exatamente. Eu tinha muito medo, eu tinha muito medo. Eu falo assim, o dia que eu fiz o primeiro caramelo, eu falei, dá certo? Vambora. Eu acho que o mais difícil pra mim sempre foi o caramelo. O caramelo, né? E lembra quando você fez o primeiro brigadeiro? Você falou, não vou fazer brigadeiro na minha vida? Falei. Não é? Foi. Mas eu lembrei o que ele falou, não, você não pode parar. E deu certo. Eu mantive o foco e o caramelo e o brigadeiro é perfeito. É, mas o caramelo é muito pior de se fazer do que o brigadeiro. E você tirou de letra. Então, assim, é só insistir que vai embora. Você sabendo a proporção que você utiliza... Na verdade, eu só perdi uma receita de brigadeiro. Apenas. A primeira. Foi uma só. E mais foi porque você fez... Ela açucarou, né? Hã? Ela açucarou. Mas foi também... A minha irmã falou assim pra mim. Que a minha irmã é uma especialista em brigadeiro, né? A Jaque, a mãe da Manu. Assim, não é? Eu acho que você é a única pessoa no mundo que conseguiu açucarar o brigadeiro. Não, é bem comum açucarar. Então, mas enfim, foi só um e valeu a pena também a experiência. E aquilo que não te para te leva mais pra frente ainda. Que depois você fala assim, não, eu vou fazer agora, eu vou caprichar e vou conseguir e você vai. E você consegue. E essas receitas que a gente tem, que a gente passa pros nossos alunos, a gente tem uma bagagem de anos na confeitaria, de teste, sabe? De congelamento, de durabilidade, de tipo de produto de usar, sabe? Então, assim, a gente já passou também que eles falaram, eu açucarei um brigadeiro. A gente já também perdeu a receita de brigadeiro lá no começo, entendeu? A gente já queimou o caramelo, aquela... Ah, você deixa o caramelo ali, você dá uma olhada de lado, você olha e puf, perdeu. Perdeu o caramelo. Ou colocou lá a sua espada de silicone, açucarou tudo, pedrou. Então, assim, a gente tem uma bagagem também de confeitaria. Mas a gente já passou por tudo isso, já errou. Até hoje acontece de esquecer o caramelo e queimar. É muito normal, né? É muito normal acontecer. Mas que é isso, né? Porque vamos liberar a Elane, que hoje ela vai receber a máquina de café dela daqui a pouco. Eu vou receber minha máquina hoje. Estou ansiosa aqui, eu deixei o celular silencioso, já tinha gente me ligando. Mas enfim... Eu agradeço, né? A gente que agradece, a gente quis trazer você, porque você é um exemplo de colocar a mão na massa. Não só você, a gente tem vários alunos que colocaram a mão na massa, que estão aí já recebendo máquina, que já estão em teste. Então, tem vários aí. Se quiserem também marcar uma live com a gente, a gente está aqui. Tá certo, isso mesmo. Né? Pra cima. A gente agradece, Elane, agradece pela confiança no nosso trabalho. Com certeza. E a gente fica, assim, muito feliz de ver, igual o Leandro comentou esses dias numa live, que a gente vê o feedback dos clientes de vocês, do seu também, que vocês postam. E, assim, mais gratificante do que receber o feedback dos nossos clientes, é ver o feedback dos clientes de vocês. Igual esses dias o Clodoaldo mandou uma mensagem no particular, falando assim, E, Elane, eu quero agradecer você e o Leandro, que é... Por causa das tortas, né? Que ele está fazendo torta, está vendendo muito bem as tortas. E daí ele falou assim, uma cliente veio, comprou uma fatia de banoffee num dia, no outro dia voltou a buscar mais banoffee e comentou que foi a banoffee mais gostosa que ela já comeu na vida dela. Ai, que delícia. Então. Eu nunca nem fiz as tortas. Pois é, então. Uma boa para você colocar aí na sua nova gelateria. Verdade. Então, isso é muito gratificante, porque a gente sabe que o que a gente está passando para vocês, além de surtir resultado na nossa loja, na Maria Rapadura, também está surtindo aí na loja de vocês. Verdade, eu queria só fazer uma colocação, porque igual a gente comentou, quando a gente está num ramo, a gente se especializa, a gente vai atrás, a gente busca conhecimento. E eu, assim, de todos... Eu fiz curso com três professores diferentes, mas, tipo assim, os professores, para mim, os top são vocês. Nós temos que fazer as pessoas de seda, porque, na verdade, os outros, eles só querem vender o peixe deles. Na hora que a pessoa tem uma dúvida, precisa, cadê? Não existe. Virou fumaça. Mas isso não aconteceu comigo, né? Tudo que eu tenho... E eu sei, tem o grupo de Instagram, a gente acompanha. O grupo de Instagram não, o grupo de Telegram. E o pessoal pergunta, e o pessoal... Qualquer dúvida, está sempre ali a resposta pronta. Então, tipo assim, a pessoa não fica nadando ali no oceano sozinha, né? E você falou do... Então, isso é uma coisa muito bacana mesmo, porque foi o único que eu tive esse diferencial, foi com vocês, com certeza. A gente fica feliz. Você falou do grupo do Telegram, que a gente tem dos alunos lá, né? Sim. É claro que a gente não consegue ficar ali toda hora em cima e tal. Não, mas o importante é... É, a gente... O acompanhamento, né? A cada quatro horas eu consigo dar uma olhada, a cada cinco horas eu olho lá dentro do que vocês estão falando. E uma coisa que eu acho muito legal é a interação entre vocês, que acontece naquele grupo, que às vezes um aluno tem um entendimento de alguma coisa um pouco maior e acaba ensinando o outro. Sim. Um entendimento sobre... Que nem tem um aluno lá que é mais entendido, que tá fazendo teste sobre liga neutra, né? Então, ele acaba trocando ideias, né? Porque cada um tá num lugar do Brasil e tem algum produto diferente que o outro não tem. Sim, inclusive teve alguém, algum colega ali postou sobre uma empresa que personalizava, porque uma dificuldade também muito grande é a personalização dos potes, dos copinhos. E aí, o que aconteceu? Ela postou e, por exemplo, se eu tivesse... Se eu tivesse passado essa postagem há cinco meses atrás, com certeza eu teria me servido lá atrás já. Sim. E aí, essas embalagens mesmo do café. Porque as empresas, elas pedem o quê? Três mil no mínimo? Três mil reais? Então, é muito complicado você pegar um dinheiro e investir três mil... Em copo, né? Em copo, né? Pra você estar iniciando. Então, ela passou, eu não lembro quem foi ali no grupo, passou e... Acho que foi a Manarine. Acho que foi a Manarine. Eu já mandei mensagem no mesmo dia, na mesma hora praticamente, a empresa respondeu e eu já mandei. Eu acho que até a segunda-feira eles me mandam já a minha arte pra mim ver se eu gostei da autorização e eles já vão imprimir os copinhos de café. Igual o neutro também, que você já comprou e já tá usando, né? Que um aluno... Foi também, certo? Eu gostei da sua informação, um colega lá. Então, ali vira uma comunidade mesmo, onde um ajuda o outro. Isso que é bem interessante. Até esses dias eu tava, acho que era uma meia-noite, eu tava editando aula, alguma coisa assim, daí alguém mandou no grupo lá. Você vê como cada um serve de inspiração pra cada um. Exato. Mandaram no grupo do Telegram uma foto sua, que você fez aquele gelato com aquela forma. Ai, é verdade, eu vi. Né? Com aquela forma. Perguntando, pessoal, onde que vende isso? Não sei o quê, não sei o quê. Deu ali assim, eu falei, é tal lugar, tal lugar, eu respondi ali, mas assim, cada aluno vai tomar um rumo diferente, vai fazer alguma coisa diferente, vai servir de inspiração pro outro aluno. Exatamente. Então, acaba ajudando no mercado isso aí, é legal? É, é igual, você criou de sneaker, já serve mais um gelato confeitado que os alunos podem reproduzir, não é? Verdade. A Janaina tá falando que ela pergunta bastante, que é a Ione que o diga. A gente tá aqui pra isso, pra tirar as dúvidas de vocês. Pode perguntar. E às vezes, que nem quando a gente começou o mundo do gelato, a gente tinha pergunta besta quando a gente começou. É verdade, é normal. E vem, é muito bom. E vem na cabeça. Você vai começar a fazer um negócio, você paralisa ali, você não sabe o que fazer. Exato. E é igual você falou agora, porque eu, quando eu iniciei também no sorvete, porque eu acho assim, é um erro muito grande que a pessoa comete. Vamos trazer uma experiência minha lá atrás e trazer pra realidade de hoje. Quando eu iniciei no mundo do sorvete, que eu comprei a minha primeira máquina, eu já comprei errada ela. Porque eu trabalhei, comprei uma máquina pequena, comprei uma máquina de um nome famoso, quer dizer, um nome famoso, ele vai cobrar pela marca dele. Então, eu paguei caro. Eu trabalhei ali um ano e meio, dois anos, já me vi tendo que comprar outras máquinas maiores. E eu fiz um curso com uma pessoa que ele me instruiu depois, só que daí eu já tinha comprado. Ele falou, não, você deveria ter comprado máquinas maiores e não comprado máquinas famosas, de marcas famosas, porque eu acabei pagando pela marca. E eu vejo que foi um erro, entendeu? Então, se eu tivesse investido antes nele, no curso, no conhecimento, vamos dizer assim, eu teria economizado. Então, tipo assim, é um dinheiro que você investe, mas que você ganha, você tem um retorno, porque aí uma pessoa que tem uma experiência, que já tá trabalhando naquele ramo, então ela vai te passar e você vai errar menos, entendeu? Então, isso... Vai encurtar o caminho, né? Encurta, sabe? Porque você vai me ajudar naquilo que você errou, você vai me passar, então, igual você falou, eu fiz um brigadeiro, eu errei várias vezes um brigadeiro, você falou, eu errei uma vez apenas, entendeu? Por quê? Porque eu aprendi ali, vocês passaram a forma correta pra mim. Talvez ali, quando vocês foram pegar pra fazer, vocês cometeram alguns erros, aí hoje vocês passam o método sem o erro. Então, isso é muito importante. Então, eu vejo, por isso que hoje, eu falo assim, eu sou a louca do curso. Porque, vira e mexe, eu tô ali, eu vejo um curso interessante, eu tô investindo. Entendeu? E eu acho que... Conhecimento nunca é demais, né? Exatamente, quando você investe em conhecimento, ninguém pode roubar ele de você. Por mais que você passe em uma situação difícil, financeira, você tem o conhecimento, você sabe onde, qual é o caminho que você tem que seguir. Então, isso é muito importante. E você também tem várias outras possibilidades, né? Se você tá numa situação difícil, você sabe fazer outras coisas, você sabe ser diferente, você sabe fazer outros produtos pra vender ali na sua loja. Com certeza. O diferencial hoje é ser diferente. Isso aí. Ser diferente, ser autêntico, trabalhar com produtos de qualidade. Exato. Trazer pro seu cliente aquela experiência gastronômica, na hora que ele coloca o seu gelato na boca, ele fala, hum, que que é isso? Muito bom. O que que você vai levar pra feira amanhã? Então, eu vou levar o nata com goiabada. E crumble. Com crumble. Com crumble. Eu vou levar o sneakers, né? Não podia faltar o sneakers. Que caia. Hum, que delícia. Aí eu fiz um amor a zero também. E vou ter o chocolate belga. E tem mais algum. Deixa eu lembrar. Choco brownie que você tava... Ah, eu não consegui. Não conseguiu fazer? Não. Não deu tempo. Não deu. Infelizmente. Mas eu queria levar, eu prometi que ia levar com uma pessoa, mas não vai dar. Mas você vai ver semana que vem os frutos desse evento. Amém. Se Deus quiser. Você vai ver porque o boca a boca... Existe um cliente lá conversando comigo, ele falou, cara, a propaganda mais barata e mais eficiente é o seu cliente. Isso é inegável. Você pode gastar dinheiro com publicidade, com revista, com jornal, com Instagram, com o que for. Mas a mais barata e verdadeira e que funciona é o cliente. É o cliente. E eles trazem, né? Lá na loja eles têm um carinho pela Maria Rapadura que tem, assim, não é um, não é dois, são vários. Todo final de semana traz uma pessoa diferente pra conhecer a loja. Que legal. É gratificante, né? É muito gratificante. Igual um cliente comentou e o Leandro não escutou, ele comentando que a filha dele falou baixinho, assim, tem uma gelateria aqui que é bem famosa e tem várias na região. E daí eles comiam gelato nessa gelateria. E a filha dele falou baixinho pra ele, falou assim, o que que é a gelateria tal comparada a essa daqui, né? A Maria Rapadura. Daí ele pegou e falou assim, olha o que minha filha acabou de falar. E o Leandro não escutou. Depois eu contei pro Leandro, ele falou, nossa, que gratificante escutar isso. Faltou da filoleta de alegria. É bom, né, Leandro? É, Leandro, eu fico feliz com o feedback dos clientes. Não é, Leandro, a gente faz um sorvete e a pessoa prova assim, nossa, que delícia. Ah, muito bom. É, eu fico feliz com o feedback dos meus clientes e o feedback dos clientes dos meus alunos. Com certeza. A gente vai ficar só dente agora. É verdade. É bacana. Mas a gente vai liberar você, Leandro, pra você receber sua máquina, depois você manda uma fotinho pra gente, um vídeo, aliás, você tirando o cafezinho dela. Então, opa, ah, mais um não, vai ter muitos. Vários. Vai ter vários. Eu não sei se vocês já viram, que eu tô postando umas mensagens subliminar já. É. Eu vi, eu percebi. Percebeu? Percebi há alguns dias já. Já tem uma mensagem ali oculta, ali, logo, logo eu revelo. Ai, que delícia. Não veja a hora. Não veja a hora. A gente fica muito feliz. A sua gelateria vai ser sucesso. Amém. Porque a gente vê, a gente percebe que é um sonho, que tudo isso que você tá indo atrás faz parte de um sonho. A cafeteira tinha que ser italiana, né? Comprou um forno de convenção que você quer colocar aí uns produtos de confeitaria. Então, tudo que você já viveu fora, você quer trazer. E a gente não tem dúvida que vai ser sucesso. Ainda mais vendo que você corre atrás, que você não mede esforços. E é isso. Deus tá do nosso lado, vai te abençoar bastante. Amém. E vai dar tudo isso. Aqui, a Manuzinha mandou uma mensagem. Ah, a Manuzinha. Parabéns, Leandrione. A Lene sempre fala que o curso de vocês é top mesmo. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também, bastante. Legal. Obrigada. Leandrione, queria agradecer você pelo seu tempo. Eu que agradeço. Pelo papo que a gente teve agora. Pela experiência que você sirva de inspiração pra muitas pessoas que tá querendo aí começar um empreendimento, né? Às vezes não tá no mundo nem do sorvete e quer começar um novo empreendimento. Com certeza. E você já é inspiração pra muita gente e vai ser pra muito mais. Amém. E você é uma dos nossos orgulhos, que a gente tem vários orgulhos espalhados aí pelo Brasil, graças a Deus. Legal. Se Deus quiser, vou dar muito mais. Amém. Qualquer hora eu vou descer aí pra tomar seu gelato. Você vai descer pra eu que vou pra ir. Venha, gente. Venha pra praia, meu filho. Venha. Tô esperando você, a Anaíra. Falou que vai vir também. É. Não, mas pode vir aqui sim, eu tô brincando. É que a praia é bem melhor, né? Mas então tá, fica com Deus. Boa noite. Gente, brigadão. Boa noite. Deus abençoe, tá? Todos nós. E é isso aí. Até. Vamos partir pra cima. Até. Que o mundo do gelato é nosso. Amém. Tchau. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada por comparecer, por participar da live aqui junto com a gente. Deus abençoe. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.